E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? Baixei na internet aí, o meu não tem nada, então eu preferi pegar um aqui baixado mesmo, porque o meu não tem quase peça nenhuma, dá um bem simplesinho, quase não tem dinheiro aí pra fazer umas obras aí e tal, então eu preferi já pegar um pronto. Bom, estamos aqui, o que é isso? Ah, um módulo, alguma coisa assim. Nossa, eu tinha uns carinho perdido, nem vi. Nossa, que doideira. Aqui é, tipo, vamos dizer assim, nosso campo de pesquisa, tem uma pista aqui, aqui tem o, onde pode fazer um avião. Aqui é o centro de, acho que eu posso aceitar os carinho aqui, eu prefiro os corajosos, os corajosos sempre ganham, não tem mais nenhum corajoso. Esse aqui, deixa ele aí. Aqui é o centro de pesquisa, alguma coisa assim, aqui é onde que sai o, o, o foguete, e aqui é onde que a gente faz o foguete. Então, é, eu baixei o save game, tem alguns, alguns foguetes aqui já, vamos ver se esse aqui é o que eu tava fazendo, que eu, algum que eu peguei aí. Deixa eu ver aqui, é esse que eu tava fazendo, eu não entendo muito bem aí, né. Mas esse aqui só foi pra zoar mesmo, queria ver se erguia, desse jeito. Olha lá, ele subiu legal até, foi até longe, mas ele é grande, ele é maior que isso. Ele é maior, tem que ver, essa pressa que sobe aqui, ó. Bem alta. E, lá ele fica certinho. Vamos ver outro load aqui. Vamos ver mais um aqui que, que vem com o save game. Esse aqui é um satélite. Um pequeno satélite, deixa ele aí quieto. Vamos ver mais um aqui, pra ver se dá pra dar isso, vem cá. Ah, esse aqui é só um primeiro estágio aí e tal. Mas, vamos fazer um novo, vamos fazer um novo aqui e tal. Então, pra voar com, com foguete, a gente precisa de um módulo, então, vamos pegar um módulo aqui de três, ou de um. Um, 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 um foguete pequeno, então, vamos pegar esse módulo de um, esse daqui mesmo. Se tem um. Hum... É, esse módulo aqui é de um. É, módulozinho, pequenininho. Vamo pegar, então, aqui um tanque de combustível e um motor. o motor é primeiramente não precisa aqui eu vou precisar de um pequeno motor para me movimentar lá em cima lá no espaço então vou pegar aqui um módulo para cima do módulo não tem que ir para a gente se movimentar lá no espaço pronto eu já tenho aqui e vamos colocar aqui mesmo só para se movimentar no espaço e vão colocar uma aerodinâmica aqui já o que é isso não pera aí isso é aerodinâmica aqui tá fogo vou colocar três aí tá aí a aerodinâmica e o motor beleza vamos colocar um paraquedas aqui por causa de uma hora a gente vai ter que cair se não cair beleza se cair deu parra vou colocar aqui vou colocar três dois beleza então vou correr a mais uns negocinho aqui vou colocar esse motor embaixo para tirar o motor beleza então vamos colocar aqui então desacoplar né vamos desacoplar ou para esse aqui é o pequeno e aí colocar o grandão né melhor mas melhor de bom bom para gente ficar lá no espaço tá bom né vamos só colocar uns aí a gente tem que comprar com a ciência também comprar com a ciência vou colocar aqui só um a ciência a caixinha desse aqui e aqui e aqui não vai dar a não ser que ele o que tem que ter uma peça de aerodinâmica bem legal também que eu já vi nosso foguete cadê essa daqui parece que é bem legal também de foguete aí beleza vamos colocar então vamos ver a gente vai fazer três estágios de motor ah tá o de cima também é um foguete então vamos fazer mais um estágio aqui fica de cima ou debaixo? fica de cima o de baixo primeiro beleza desacopla o motor vai te... quando soltar esse aqui mais uma vez o espaço vai ativar esse motor aí depois vai ativar o de cima beleza vamos criar mais uns... dois ou um aqui tá vamos colocar uma bateria aqui só pra... uma bateria só pra... bagulizar aqui o bagulho, tá? deixa lá deixa lá não é sempre aquele que eu uso mas deixa aí beleza então vamos colocar um tanque de combustível grande pegar esse laranjado aqui que ele é o que mais se adapta aí na bagaceira toda vou colocar aqui, vou dar um espaço pra trás beleza vamos colocar esse motor esse ele gasta muito mas esse aqui não tem o de... segundo eita Giovanna 3.500 3.500 3.500 é grande? muito grande 350 muito pequeno 1.500 vamos ver o que a gente pode fazer aqui deixa eu ver... cadê o bagulho? esse aqui que é não, não vai dar certo esse motor vamos colocar esse aqui mesmo beleza beleza agora eu vou colocar um... desacopera pegar aqui tá a dinâmica tá legal deixa eu ver aqui então desacopera desacopera motor desacopera beleza vou colocar mais um tanque aqui então tanque de combustível vamos retirar vamos retirar eita piga eita Giovanna vamos retirar esse daqui deixar esse aqui de lado ali rapidinho pra fazer esse outro senão ele vai ficar muito grande e não vai dar pra ver beleza vamos pegar um motor esse motor aqui mais dá empuxo aqui no... esse motor aqui mais dá empuxo aqui no... no jogo mais dá empuxo aí no jogo 150 nem o mais pega ele que é o maior aí é... só que esse aqui vai ser muito pic... esse tank aqui ah tá bom o tank da ele puxa 150 vamos pegar 6 esse aqui 8 opa calma aí calma aí 8 é demais 6 eu falei que é esse tanque beleza o tank tá aí esse aqui é o tanque esse aqui embaixo deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui vamos testar essa bagaceira aqui acho que dá certo vamos lá então pra pista teste vou testar essa bagaceira tem que testar aí que o doido vai ficar não sei se vai subir aqui aonde vai subir e olha galera manda um salve aí porque ele é doido eita 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 Giovanna o que explodiu? o que explodiu? o que explodiu? aborto agora que você fala aborto deixa eu ver aqui reflete fight vamos ver o que que deu aqui deixa eu ver acho que os motores estão muito baixos vou colocar só 4 só mentira vou colocar 6 eita tá bom assim vou colocar aqui tá vou ter que erguer mais isso aqui acho que não vai ter espaço se não quiser eu passar uma gambiarra vamos ver então tomara que não exploda né vamos lá que draga tô dando errado vou voltar pra assembleia peraí deixa eu tirar isso aqui deixa eu retirar esse aqui vou colocar um melhorzinho aqui vou colocar esse motor só pra sair da atmosfera vou colocar uns 4 motores aqui vou colocar uns 4 motores aqui deixa eu tirar aqui vou colocar um hit só pra sair da atmosfera eu vou colocar um hit aqui deixa eu ver aqui vamos colocar um hit não sei que eu acho que é um hit não sei que eu sou da skin Então esse aqui tem que vir pra cá Deixa eu ver Esses motores aqui viram pra cá Esse aqui viram pra cá também Esse aqui viram pra cá Esse aqui viram pra cá Mais Isso aqui Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Isso aqui Beleza? Agora está em guarda Vamos ver se dá certo Vamos ver se dá certo agora Porque tá difícil negócio Aqui quando a gente pega uma nave ali Só pra tirar a zoadinha Você vai explodir Não explodiu Então vamos colocar ao máximo Vamos ver se dá certo Não tem que conseguir ir lá Será que conta de 10 do tempo Tem que conseguir ir lá Vamos lá Então, vamos lá... Está bem ali... Enquente com os grandes... Está bem ali... Como é que dá pra ver? É que está ali... Eu vou sair do meu ar Eu não estou me sentindo hoje Temos que ir ao meu ar Eu não tenho tempo, eu tenho tempo de ir Eu vou ficar embora É isso que tem já, o bagulho sobe rapidão Eu vou levar dois anos Eita, deixa eu parar Tá na árvore, tá? Deixa eu parar, deixa eu parar Aí, aí, aí Vamos lá, vamos lá Foi muito, foi muito Vou dar um devagarzinho Não Tá foda, galera, tá foda Pra cá, pra cá, pra cá, pro outro lado Aí, montei aí Soltou, ligou já o outro Vai, vai Vamos ver aqui pra gente entrar em órbita como é que vai dar Esse aqui é o caminho que eu fiz Vamos ver aqui a órbita Vou colocar a órbita desse bagulho Vamos lá, estica essa órbita Desminuir o ângulo Nossa, eu subi muito Nossa, eu subi muito Vamos lá Vamos lá Olha aqui Lua Lua Lua, querida Vamos lá pra Lua Vamo pra Lua, vamo pra Lua Vamos lá 9 10 10 11 11 12 12 10 12 12 13 15 Eita Jeována. Eita Jeována. A gente fica assim. Acabou o foguete. Eita Jeová. É samba. Eita Jeová. Eita Jeová. Eita Jeová. Muitos nomes nos filmes de Atenção. Eita Jeová. 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 Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu. Um beijo e um beijo na alma. Obrigado.